Vamos conversar agora sobre exatamente esse projeto de lei das fake news. O Cláudio Dantas está conosco e está ao lado do deputado, inclusive, acho que Dom Filipe de Olianza e Bragança, é isso? Dantas está conosco já? Oi, Dantas, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Pioto. Bom, estamos aqui com o deputado Luiz Felipe de Olianza e Bragança, que é contra, naturalmente, a esse projeto do PL, das fake news, ou o PL da censura, deputado. Hoje, nós estivemos aqui, antes de entrar propriamente no texto que foi entregue pelo Orlando Silva, o relator, eu queria lhe perguntar como é que o senhor avalia a vinda do ministro Alexandre de Moraes aqui, neste dia em que o Arthur Lira pretende votar a urgência do projeto. É uma pressão do STF em assuntos do legislativo? Como é que o senhor vê isso? Bem, a intenção desse projeto é de fazer mais uma interferência totalitária, de criar um poder totalitário de interferência, não só política, mas também econômica. E, claro, terceiro plano, social. Então, quando você mexe na liberdade de expressão, você mexe nesses três quesitos. Você tem uma limitação política que é criada por esse projeto, você tem uma limitação de expressão na sociedade, sobretudo na questão religiosa e questão de hábitos, e você tem também várias empresas, big techs e small techs, ou seja, isso também pode inviabilizar vários negócios de tecnologia. Então, esse projeto, ele abrange praticamente todo mundo e está vindo sem debate nenhum. Então, quem é que está querendo isso? Por que estão querendo isso? A sociedade quer isso? A economia quer isso? Não, claro que não. Isso é o Estado, é o estamento burocrático que quer esse projeto para ter cada vez mais controle na sociedade, na economia e nos políticos de oposição, sobretudo como nós que estamos nos opondo a esse projeto. Piotr, se quiser fazer pergunta, eu só vou emendar mais uma aqui. Pois não. Deputado, quais são os principais pontos, os principais nós desse projeto, na sua opinião? A gente estava aqui conversando antes de entrar na transmissão sobre essa autoridade, uma espécie de entidade autônoma, como eles chamam, entidade autônoma, que é uma previsão que está nesse texto apresentado pelo Orlando Silva, como se fosse uma agência reguladora para definir o que é discurso de ódio, o que é desinformação. Eu imagino que esse seja um dos pontos mais nevráldicos desse projeto. O senhor concorda? O que mais o senhor ressalta desse texto? Olha, todo o país que entreteu debater a questão de liberdade de expressão recuou. Porque à medida que você coloca ali alguém para gerir o que é a verdade, esse se torna um grande ditador. Esse se torna um grande ditador da realidade que é criado dentro do seu país. E todos recuaram, porque viram que aquilo pode servir a qualquer lado. Então, essa ideia de você querer controlar o que é verdade, isso é uma grande falácia. Não é possível isso. É por isso que a liberdade de expressão não pode ser regulamentada. Tem riscos com relação a isso? Claro que tem riscos. Tem abuso. Sem dúvida que tem abuso. Agora, a legislação já contempla o ônus para quem comete abuso. Eu, por exemplo, sofro fake news contra mim. Já tenho vários casos, até mídias que se dizem tradicionais, e fazem ataques, fazem erros, e você aciona a justiça e a justiça responde. Muitas vezes eu ganho, muitas vezes eu perco. Mas isso cabe a uma coisa pontual. Quando você cria um ministério da verdade, você começa a interferir não só nas opiniões políticas, que precisam ser livres para você debater possibilidades que ainda não existem. A mesma coisa, hábitos sociais. Quem é que vai definir se é verdade, se não é, se é possível, se não, se é legal ou não? Então, isso que é muito perigoso, você dar muito poder a um órgão central, a uma burocracia central, ela tende só a crescer. Quem é que quer isso? Que tipo de partido quer isso? Que ideologia que quer esse tipo de vertente no país? É o atual governo, o atual governo de esquerda. É o plano totalitário de comando absoluto que existe no Brasil e que está sendo introduzido por esse governo. É contra isso que nós combatemos. Então, temos esse ponto de ter uma burocracia central. Temos pontos também que mexem na questão de divulgação de informação. Isso também cria ônus para quem divulga a informação. Isso também até viola os modelos de negócio que existem dentro da rede social. Inviabiliza alguns investimentos de tecnologia. Então, todos da Big Tech e Small Tech, como eu mencionei, já estão ali fazendo, puxa vida, eu vou ter que mudar meu plano de negócio aqui, porque vai vir essa lei de pele de censura que afeta o meu negócio. Então, quem sabe eles nem investam. Então, já gera impacto aí. Deputado Adalberto Piotra aqui do estúdio, me permita lhe fazer um questionamento rápido. Eu vou beber na fonte do que disse o Cláudio Dantas aí. Nós estamos quase com uma ideia de criar uma agência reguladora de liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea constitucional. Não cabe ter uma, digamos, abre aspas, agência reguladora. E o segundo ponto é, a gente não tem certeza ainda do que pode ser considerado fake news. Se eu não tenho exatamente o que é o significado claro e pacificado do que é uma notícia falsa, porque vamos pegar a época da pandemia. Na época da pandemia, eu tinha cientistas que divergiam. O cientista que perdeu a discussão naquele momento foi chamado de divulgador de fake news. Não, era ciência só. A ciência diverge com opiniões diferentes. Se eu pegar essa lei do jeito que ela está, aqueles cientistas todos estão todos na cadeia. E de baseada, como foi o caso agora do dia 8 de janeiro. Exatamente. Veja o perigo. Veja o perigo. E você mencionou um ponto que eu nem tinha levantado, que é a questão de saúde pública. Imagine, então, também a questão de segurança pública. Quando você controla quem é criminoso e quem não é. Quem, de fato, cometeu o crime e quem não foi. Se você tem esse órgão controlando, você nem consegue divulgar a verdade. Então, você fica sem justiça, sem saúde, sem segurança pública, sem absolutamente nada. Esse órgão, ele cresce em tal maneira que ele interfere em absolutamente tudo. Interfere no jogo político, interfere na liberdade da sociedade, interfere na economia. Então, é isso que a gente não está tendo o tempo de debate dentro aqui do plenário, que deveria ter esse tempo. Deveria debater nas comissões, deveríamos poder fazer emendas com tranquilidade. Claro, eu sou favorável até nem existir esse projeto. Eu acho que só o intento de criar um projeto como esse já denota a vontade de controle. E é exatamente isso que a gente não representa. A gente representa o oposto. A liberdade significa que você não tem esse controle de Estado. A sociedade tem que estar livre. Claro que tem que ser punida em algumas questões que violam a segurança pública, que violam a saúde pública, tal qual aceita em Constituição. Agora, você criar um órgão que, arbitrariamente, passa julgamento a todo momento e pode até violar julgamentos passados, que já temos esse tipo de Estado. É um Estado arbitrário, chama-se ditadura. Não existe lei, não existe Estado de Direito. Então, esse órgão praticamente viola o Estado de Direito. Por isso que muitos dos países viram que isso é um movimento inconstitucional. Piotr, eu acho que o grande... Você quer fazer mais uma pergunta aqui? Não, pois não, Danta. Só a sua conclusão. Obrigado. Não, eu só ia ressaltar que, assim, o que o deputado está falando aqui é justamente da necessidade de se debater. Porque nós estamos falando de um projeto com essa sensibilidade, um projeto que resvala na liberdade de expressão e parece que, quando o presidente da Câmara tenta atropelar o rito legislativo, ele está tolindo a liberdade de expressão dos próprios parlamentares, deputado. Isso está acontecendo com uma recorrência preocupante. O que está na troca quando você coloca um projeto que afeta tão amplamente a sociedade brasileira para que possa valer aí uma urgência qualquer? Isso não é um... A gente não está falando de um projetinho simples. É um projeto bem amplo. E está sendo aprovada a urgência. O que o Cláudio Dantas mencionou aqui é fundamental para a existência de um parlamento. Temos comissões especializadas que são criadas exatamente para o debate ad náusem sobre esse tema. E esse debate não está ocorrendo. estão mandando para a Câmara no afogadilho, criando um movimento. Até escutamos aqui notícias que o próprio governo agora vai liberar mais verba para vários deputados. Será que na troca dessas verbas está a aprovação desse projeto? Será que o próprio Lira está fazendo algum tomaladacá que a gente não está sabendo? Essa falta de transparência no parlamento tem que parar. Isso é o velho jogo, essa é a velha política. E é exatamente isso que o Cláudio aponta. Temos um regimento interno que protege a Câmara, protege o legislativo, protege o debate dos representantes da população. Esse regimento está sendo simplesmente atropelado, jogado em um projeto extremamente complicado para voto de uma plateia muito maior, desqualificada, porque nem todos tiveram tempo de ler o projeto. E muitos são levados aí nessa onda de, olha, vamos ajudar aí, vamos fazer um tomaladacá e vamos aprovar esse negócio. Só que depois, para reverter isso, é muito complicado, muito perigoso. Pedimos aqui o auxílio, somos da oposição, pedimos o auxílio da sociedade para ajudar os outros deputados que ainda estão aí nas nuvens. Temos aí 250 deputados que ainda não se pronunciaram, precisamos que eles se pronunciem. Se 150 desses 250 não se pronunciarem e votarem a favor, eles vão ter o que precisam para urgência. Então pedimos aí o auxílio da sociedade nesse momento. O auxílio da sociedade o auxílio da sociedade é o auxílio da sociedade